Eu, até a gente tomou sério, e a galera, assim, deixa eu subir aqui e me agarrar, porque é uma parte que eu conto, minha ligão, tudo lúdico, tá? Então, eu vou cantar uma música de hoje, que é uma música internacional, né, porque pra mim, qualquer lugar, Bahia, é internacional. Então, eu vou cantar aquela versão daquela música, que é a nova loira do Jean. Só que, à noite, eu tava com os apetrechos, assim, eu brilhava, eu era muito mais ruim. Então, eu vou cantar essa música, eu não sei pra quem. Para o livro, se for a ferro. Aí, eu vou cantar assim. Ah, não, 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 não. Aí, em jogos, assim, uma hora. Na caneta, vem meu alvenil. Então, você fica assim, ó. 35 de bundinha. Não dá pra minha boca. Tá vendo? Com mim não entra no dia da foto. É a boca que é a nova loira do dia.